À medida que uma propriedade cresce, é comum aumentar também a necessidade de mais controles e organização financeira. No entanto, nem sempre os gestores estão prontos para esse processo e é aí que entra o Serviço de Gestão Econômica e Financeira, das Safras e Cifras. Toda a empresa deveria conhecer os seus números. Então, eu conhecer onde eu gasto, como eu gasto e como eu estou em relação à média, ao parâmetro médio de outros produtores, é o que vai permitir para mim fazer uma gestão com mais qualidade. Eu agir efetivamente naquilo que eu estou fora da rota. Acredito que o principal impacto, quando a gente não sabe o que gasta, efetivamente é que a gente não consegue ter uma dimensão de quantos recursos eu preciso para tocar uma safra. Se a gente está crescendo sem um objetivo que a gente tenha claro, a gente pode chegar em qualquer lugar. Por vezes a gente chega em lugares prósperos, por vezes a gente chega em lugares que não eram desejados e a gente acaba tendo que se desfazer de ativos que a gente conquistou a duro trabalho e desfazer para poder resolver uma questão de endividamento, por exemplo. Está em busca de soluções em gestão econômica e financeira para o seu negócio? Entre em contato e conte com as safras e cifras para conhecer e direcionar os resultados do seu negócio.